O meu nome vai projeir a tua vida O meu nome fala o que eu amo A minha mão é de sorte, Tony e Greg Rose Naquele tempo que você soa Sentindo a pele da tua energia Quando peguei de merda com a mão A noite inteira passando um círculo O tempo boa desde o tempo do sol Fazendo cada pressão Um beijo e não fazer tudo A minha fantasia O mundo era você e eu Perguntava tu e o qual da vez Chava e falava tu e o qual da vez Lembrava ser um sonho, mas não faz mal Perguntava tu e o qual da vez Perguntava tu e o qual da vez Lembrava ser um sonho, mas não faz mal Perguntava tu e o qual da vez O meu nome vai projeir a tua vida E na controla o esquiado A minha visão é de Johnny e Greg Rose Naquele tempo que você sonhou Sentindo a pele da tua energia Quando peguei de merda com a mão A noite inteira passando um círculo O tempo que você soou A noite inteira passando um círculo Não lembrava ser um cheio E a ζou, mas não faz mal Perguntava tu e o qual da vez E a noite inteira passando um círculo E a noite inteira passando um círculo E a natureza passando um círculo Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei Ho, ho, ho Ei, ei, ho, ho Ei, ei, ho, ho Pelo favor, do you wanna dance? Já não sabe Do you wanna dance? Eu não sei Sua amada faz mal Pelo favor Pelo favor, do you wanna Peel já Já não sabe do you wanna dance Contra você O sonho mais Não faz mal Nós somos a banda escape No violão e a guitarra E ampliou Na percussão, no parrom o meu amigo Fábio Aguiar ajudando na percussão aqui de um futuro artista Luper Zaguiar no local eu tenho um eu perguntava eu tenho uma atenção eu te abraçava eu vou embora eu tenho um lembrava de ser um sonho amar não faz mal se eu perguntava eu tenho uma diferença eu te abraçava eu te abraçava eu vou embora eu tenho um lembrava de ser um sonho amar não faz mal lembrava de ser um sonho amar não faz mal valer carlinhos dois Deus eu te Percy eu te abençoar acho que vocês não quase impedia também chegam another Whether you leave